E aí, eu sou o Nylon, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, e hoje eu tô aqui com o Kirinha Fala, galerinha! E também tô aqui com a Panterinha Eba! E galera, hoje a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo de PK-XD, e eu já tô com o meu pet lendário, sim! Porque hoje nós vamos jogar tentando evoluir nossos pets de novo, né, Kirinha? Porque todo dia a gente tem que evoluir um pet diferente, mas eu não vou jogar com minha Pantera hoje, galera Eu vou jogar com outro pet lendário, e eu quero fazer um desafio pra vocês Eu quero ver quem consegue deixar um like, se inscrever no canal, e ativar o sininho antes de eu pegar o meu pet lendário Então já tá valendo, eu já vou pegar o outro pet lendário, que é o meu unicórnio, que tá sem nome ainda E acabou o tempo, vocês conseguiram deixar o like e se inscrever no canal? Se sim, comenta aí Galera, eu ainda não sei o nome pro unicórnio, eu tenho que pensar um nome bem legal pro meu unicórnio ainda Mas eu já sei que eu quero ter ele num level bem alto, né, Kira? Com certeza, mano, a gente sempre quer deixar os nossos pets o mais adulto possível e mais fortes, né, mano? Então, Kira, eu já vou pegar lá alguma pizza pra gente começar a entregar as pizzas Porque hoje eu tenho que te contar uma coisa muito legal, que eu acabei descobrindo aqui, jogando por acaso Beleza! E, gente... Que da hora você me contar Vou contar, mó legal Ó, não esquece que no meio desse vídeo vai ter uma palavra secreta E quem comentar essa palavra secreta vai ganhar um coraçãozinho no comentário E o Kirinha já foi entregar pizza, eu vou também É, claro que eu quero saber lá o que você quer me contar É, então vamos lá, rapidão, galera Então, por favor, não esqueçam de comentar a palavra secreta E lembrando a vocês que estão abertas as inscrições para o Kirinha O Clubinho do Noila É isso aí, galera, já foram abertas as inscrições Não sei quem foi a primeira pessoa a entrar Lembrando que eu vou mandar um salve especial Pra que for a primeira pessoa a entrar no Clubeinho do Noila Então, fiquem espertos aí no canal Já tá com o botãozinho aí embaixo Ativo pra vocês do Seja Membro Então, o que você quer ver a membro do canal? Mas mesmo assim, Noila Todas as pessoas que entraram, você vai mandar salve, né? É, galera Todo mundo que entrar no Clube do Noila vai ganhar um salve no vídeo, tá bom? Então, é uma coisa muito legal, muito legal Mas quem não entrar também vai receber, né, Kirinha? Só vai demorar um pouco mais, né? Porque eu, galera, eu mando salve pra vocês lá pelo meu Instagram Inclusive, se você não me pediu salve lá ainda É só ir lá na minha última foto e comentar Que eu vou mandar um salve Só que às vezes não dá pra mandar Porque tem muito comentário, né, não, Kirinha? É isso aí, mano Lá no Instagram chove de comentário e de seguidores Então, a gente demora mais pra mandar salve Mais rápido mesmo é sempre no membro do canal É, no membro do canal, galera Vai ser mais rápido e é mais certo também, né? Porque, porque, porque Foi o jeito que a gente encontrou De conseguir mandar um salve pra todo, todo mundo Todo mundo, todo mundo E olha, Kira, Kira, vem cá ver isso aqui, ó Eu não sabia Por quê? Você sabia disso aqui, ó Vem cá, eu tô perto do sorvete Olha aqui, ó Pera aí, que eu vou Tenho que pegar minha pizza aqui rapidinho Tudo bem Ó, você sabia que agora Quando a gente entrega a pizza pra alguém Ela pessoa fica com a caixinha de pizza na mão Mó bonitinha, olha aqui, que legal Poxa, eu não vi, cadê? Olha aqui, ela fica segurando a pizza Antigamente, eu não sei se ela ficava com a pizza na mão Pra mim não tá, não, Lailã Não? Deixa eu ver Eu vou entregar a minha, eu vou observar Boa, entrega lá Porque essa aqui quem entregou fui eu Às vezes fica só pra mim, né? Eu acho que fica só pra quem entrega, né? É, mas mesmo assim isso é muito legal Porque fica mais realista Muito top, com certeza, mano Vê se ficou pra você com a caixinha de pizza na mão Deixa eu ver Sumiu, a pessoa sumiu Sumiu? É, pra mim sumiu Ah, que chato Ah, eu acho que foi porque eu terminei a missão da pizza, não Eu vou tentar mais uma só pra ver É, vamos tentar, Kira Mas você ainda não entendeu o que eu quero nesse vídeo Claro que não Você não começou a falar ainda Sim, porque eu te chamei pra ver se você nota alguma coisa diferente Mas você ainda não notou Diferente? E essa menina aqui, ela tá morrendo de fome Porque acabou de pedir uma pizza Já comeu toda e quer mal E outra Tudo bem, né? Eu dei uma pizza aqui pra ela, né, galera? Tudo bem Já passava mal, hein? É, tá comendo muita pizza Mas não tem problema não Pizza é gostoso É isso, mas o Noila O que eu tinha que perceber? Kira, a gente Eu te chamei pra jogar isso aqui Porque o minigame da pizza Ele faz a gente dar várias voltas Em torno do mundo do PKXD E eu te chamei pra ver se você Nota alguma coisa de diferente Nesse mundo aqui Ah, do Noila, é verdade Ele fica com a caixão na mão agora Muito top Ficou mó legal, né? Sim Mas então, Noila Eu notei muita coisa diferente Teve atualização Agora tem um monte de doce Tem os bolos, os pirulitos É É tudo da hora, né? Sim, isso é muito legal Mas tem outra coisa Que não é isso ainda Que mudou aqui hoje? É, e tá perto aqui do sorvete aqui, hein Por aqui assim Onde eu tô aqui assim, ó Por aqui Tá, pera aí Eu vou pegar essa luz Por ali no além, infinito Onde será que tá? Noila, eu não sei Búlio fez o que você tá falando Não se preocupa Porque daqui a pouco Você vai saber Mas eu não posso te contar ainda Por que não? Porque essa é a parte É a graça, né, Quirinha? Tem que ter um segredo Pra ficar mais emocionante Mas você já tem o segredo, mano O segredo Quando você, a pessoa não sabe Já é segredo Ah, então Agora eu vou deixar você Na curiosidade Não, Noila Você tem que ser meu amigo Me contar Ah, não sei Talvez Quem sabe se meu amigão Me der um hambúrguer Não sei Eu te dou um hambúrguer depois Se eu contar? Se você contar Ah, mas é que agora Eu não quero mais um hambúrguer Eu acho que agora Eu quero Uns dois hambúrguer Ah, Noila Mas você tá roubando Não tô, não Você falou que se eu desse um hambúrguer Você contava Então agora é um hambúrguer Eu vou tomar um sorvetinho Quê? Eu vou tomar um sorvetinho Enquanto eu te conto, então Vai Tá bom, eu também vou Tá bom, então Tá bom, então Só tomar um sorvetinho Tá, pode contar Noila Tá bom, Quirinha Eu vou te contar Essa novidade Muito top Certo Você lembra Que um tempo atrás Eu joguei com a PKX The Update Girl Aqui no canal? Sim, é Claro que eu lembro Eu assisto todos os vídeos Sim, Quirinha E então A gente, você é amigo dela, né? Sou E ela não te contou nada? Bom, ela falou alguma coisa Relacionada a Ao robozinho lá da Crazy Run E tal Mas Eu acho que ela não é mais Tanto sua amiga Porque ela não te contou O segredo, Master Dos segredos do mundo E nem pra você Porque eu assisti todos os vídeos E ela não contou Nenhum segredo pra você Contou não Mas ela deu um spoiler Que spoiler? O spoiler da nova ilha Que vai sair na próxima atualização O quê? É Você acha que eu esqueci Dessa informação Super importante, meu? Isso que eu queria Que você lembrasse, Quirinha É assim, ó Teve um vídeo Eu sei que você assistiu Porque a gente ficou conversando Depois desse vídeo, lembra? Sim E eu tava jogando com ela E ela foi embora Só que aí depois Você tava mimindo, eu acho Tava dormindo E aí Eu tive que chamar a Julinha Pra jogar comigo Ó, vem cá aqui, ó E a gente tava aqui Lembra, ó Galera, galera Esse vídeo tá no canal No final do vídeo Eu vou colocar esse vídeo Assim, no cartãozinho Só pra você clicar E ir lá direto Então não se preocupa, tá? É só esperar esse vídeo acabar E lá no final do vídeo Vocês podem clicar E ir direto Para o próximo vídeo, tá bom? Então não se preocupem E olha só, Kira Atualização de aniversário Eu acho que sim, Kira Eu acho que eles colocaram Ó, por fora da ilha Tipo, invisível Numa ponte invisível ali Isso é tudo que a gente Precisava pra saber Vai ter uma nova ilha É, pode ser que ir na próxima atualização É, pode ser que ir na próxima Mas que vai ter uma ilha Vai Vai ter uma nova ilha, galera E era isso que eu queria mostrar Porque nem o Kira Demorou pra se tocar Mas eu acho que a galera A galera já desconfiou rapidão, né? Como é que eu ia tocar? A gente tava só comprando pita Entregando pita É, mas eu pensei que você ia saber, né, meu? Ah, como é que eu sou evidente agora, é? Galera, comentem o que vocês acham A palavra secreta desse vídeo Vai ser atualização Então comentem a atualização aí embaixo Que eu vou dar coraçãozinho No comentário de quem comentou, tá bom? E eu espero muito que vocês tenham gostado Por favor, não esqueçam Se vocês puderem De entrar no clubinho do Noila Porque isso vai ajudar muito o canal E eu prometo que vocês vão se divertir bastante Porque a gente tá fazendo Muita coisa legal por lá A galera que já é membro do canal Já sabe E tá conferindo tudo o que a gente tá fazendo De legal por lá, não é mesmo, querinha? É isso aí, mano! E aí você também pode ganhar Um salve lá Que vai ser muito legal Mas se você não puder entrar Tudo bem, é só me seguir lá no meu Instagram Que você também tem a chance De ganhar um salve Então me sigam lá Se entra aí para o clube do Noila Se inscreva no canal do Kirinha E é nóis, galera Eu vejo vocês Até a próxima, valeu, falou E agora vamos pra Nova Iria, Laquinha Fui, tchau! Bora! É, não deu muito certo não agora Ainda não, né? Tchau, tchau!